E aí galera! Como que eu posso continuar vivendo assim? Se tudo que eu mais quero é você dentro de mim Como que eu posso ficar nessa solidão? Se você já é a dona da chave do meu coração Sozinho, esquecido em casa Só eu e meus pensamentos que não saem de você Tentei ligar, você não atendeu Mandei mensagens, mas você não respondeu No vazio de casa, o coração na esperança De que alguma luz, algum sinal me leve até você Que me mostre o seu caminho, tá difícil aqui sozinho Continua nesse abandono Se tudo me traz você Como que eu posso continuar vivendo assim? Se tudo que eu mais quero é você dentro de mim Como que eu posso ficar nessa solidão? Se você já é a dona Como que eu posso continuar vivendo assim? Se tudo que eu mais quero é você dentro de mim Como que eu posso ficar nessa solidão? Se você já é a dona da chave do meu coração No vazio de casa, o coração na esperança Sabe que alguma luz, algum sinal me leve até você? Que me mostre o seu caminho, tá difícil aqui sozinho Continua nesse abandono? Se tudo me traz você Como que eu posso continuar vivendo assim? Se tudo que eu mais quero é você dentro de mim Como que eu posso ficar nessa solidão? Se você já é a dona Como que eu posso continuar vivendo assim? Se tudo que eu mais quero é você dentro de mim Como que eu posso ficar nessa solidão? Se você já é a dona da chave do meu coração Como que eu posso continuar vivendo assim? Obrigado!